O que você fez? Eu coloquei a passinha no pescoço dele. Eu peguei ele, abracei ele, o mata leão nele, fui forcando ele até ele ficar sem arma. Aí depois eu vi que eu não estava conseguindo finalizar. Antes disso você amarrou as mãos dele? Isso, eu peguei e amarrei nele, aí ele perguntou que brincadeira era essa. Aí ele conseguiu se soltar, ele falou assim, essa é a brincadeira, eu confirmei, depois eu já amarrei ele. Quando eu trouxe ele para esse canto aqui, aí eu abracei ele, o mata leão nele. Só que aí eu não estava conseguindo, aí eu vi que ele estava ficando sem ar e eu soltei. Aí eu perguntei para ele se ele lembrava o que tinha acontecido. Aí ele balançou a cabeça, assim, começou a chorar, eu falei, você lembra assim? Aí eu voltei ao mata leão, só que eu não estava conseguindo fazer ele apagar, certo? Aí eu peguei, apertei com mais força, ele deitou. Aí eu peguei o lençol e comecei a sufocar ele. Aí eu peguei, tentava ficar a mão também, mas não estava tendo levitado. Aí eu peguei ele com o lençol e comecei ele. Aí eu levei ele para a cozinha e amarrar ele para ele. Você pesou nas costas dele? Isso aí, eu não estava tendo levitado também. Aí eu passei o lençol por cima do pano, por cima do pescoço e fiz em cima e puxei. E depois o que você fez? Aí eu peguei e arrastei ele para o nosso. Posso falar para nós? Obrigado.